Um estudo inédito da Universidade Federal da Bahia encontrou evidências de que a queda no número de casos de ranceníase no país está relacionada à melhoria das condições de vida da população. O estudo revela que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, contribuíram para essa mudança de cenário. Vale lembrar que a ranceníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo. E ela pode causar sérios problemas e sequelas nos movimentos, por exemplo, porque ela atinge pele e nervos periféricos. Eu converso agora pela internet com a pesquisadora Joilda Nery, que está na Bahia e é a autora principal desse estudo. Olá, tudo bem, pesquisadora? Olá, a minha filha, Gabriela, tudo bem? Tudo bem. A pesquisa abrangeu quantos municípios e o que foi observado para se chegar a essa conclusão? Então, essa pesquisa faz parte da minha tese de doutorado, que tem como objetivo principal estudar o impacto do programa Bolsa Família e o impacto do programa de saúde da família em doenças ligadas à pobreza, e entre elas a ranceníase. Nós fizemos um estudo com 1.358 municípios, aqueles municípios que estão localizados nas áreas com maior carga da doença, nas áreas mais endêmicas. Então, selecionamos esses 1.358 municípios e avaliamos se as coberturas do programa Bolsa Família e também o programa de saúde da família, elas estariam associadas com a redução ou não da incidência da ranceníase. Então, nós fizemos um estudo com dados municipais, utilizando as informações do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social, e fizemos uma análise para verificar essa associação entre a maior expansão desses dois programas nos municípios e sua relação com a incidência da ranceníase. Professora, e qual a relação entre a melhoria da qualidade de vida da população com a incidência de ranceníase? Nós fizemos o estudo do período de 2004 a 2011, então foram oito anos de estudo, e no ano de 2004, nós tínhamos em torno de, nos municípios selecionados, nós tínhamos em torno de 30 mil casos novos de ranceníase. No ano de 2004, no último ano, esse número caiu para 19, em torno de 19 mil casos novos de ranceníase, certo? A queda nesses municípios seguiu a tendência da queda no número de casos novos que tem acontecido no país, tá? Já que também, nós não fizemos o estudo com essa quantidade de municípios, só que esses municípios concentram mais que 50% de todos os casos ocorridos no Brasil. E por que essa doença se concentra nas regiões mais pobres do país? Ok, historicamente, nós já sabemos e tem sido bastante estudado na literatura, de que a ranceníase é uma doença que é ligada à pobreza. Então, tanto a transmissão da doença quanto a ocorrência dela está relacionada a condições socioeconômicas, condições de vida da população, relacionada com desigualdades socioeconômicas, escassez de alimentos, má nutrição, condições de higiene. Então, todos esses fatores socioeconômicos já têm sido bastante descritos enquanto fatores relacionados com a ranceníase. Aqui no Brasil, especificamente, a doença ocorre principalmente nas regiões nordeste, centro-oeste e norte. E que são as regiões que a gente já sabe que são as regiões mais pobres, sobretudo a região nordeste. Essa pesquisa revelou, então, que o Bolsa Família foi importante para a queda do número de ranceníase e também para a melhoria da saúde como um todo? Sim, sim. Tem vários estudos que já demonstram o impacto positivo do programa Bolsa Família na nutrição infantil, índices feitos também como mortalidade infantil por causas relacionadas à pobreza. No entanto, a gente não tinha até o momento os estudos, nem com o Bolsa Família, nem com outros programas de transferência de renda em outros países, relacionando com a ranceníase, por exemplo. Então, de acordo com as nossas análises, a gente pode concluir, sim, que municípios que possuíam maiores coberturas do programa Bolsa Família foram associados com uma redução na incidência da doença. Certo? Esse estudo, utilizando o município, nos permite concluir isso. O que eu não posso concluir, que nós não podemos concluir, é que uma pessoa que recebe Bolsa Família não vai ter ranceníase, porque eu não fiz o estudo com pessoas, eu fiz estudo no nível municipal. Então, os municípios com maiores expansões, maior expansão dos programas, sobretudo do Bolsa Família, isso foi associado com a redução na incidência da doença. Eu agradeço muito a sua entrevista, a sua participação aqui com a TVNBR. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pelo convite e pela oportunidade.